Eu lá nascer, pedindo em Deus nosso Senhor, pra mandar chuva na terra. Pedindo em Deus nosso Senhor, pra mandar chuva na terra. Maria cheia de graça, a senhora convosco, em suas mãos, em casulé, bendito é o fruto, o vosso ventre, Jesus. A gente tem medo mesmo, porque a gente nunca foi ameaçado por essas coisas. Por causa dessa barragem, eles vão ameaçar a gente, a gente tem medo mesmo. Ainda mais que eles chegam armados, assim, na casa da gente, ficam com medo daquilo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia aqui nessa terra maravilhosa que o Senhor nos deu. Muito obrigada por estar do nosso lado, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Muito obrigada, Senhor. Bora, pai? Tchau, tchau.